...economia, e resolvi chamar um companheiro que eu tenho muita confiança, um companheiro que eu acredito muito, um companheiro que tem muito consenso para discutir o assunto dele. Ele veio aqui em casa, aqui em casa agora para entrar tem que tirar o sapato, entrar só de meia, nós estamos a um metro e meio de tanto, eu peguei uma fita médica para medir a nossa distância agora, portanto nós estamos tentando conversar aqui, tomando todas as precauções recomendadas pelo pessoal da saúde e pelo pessoal que cuida da ciência do nosso país. Andrade, nós estamos vivendo vários problemas de uma só vez. O que me assustou, sobretudo ontem à noite, foi o comportamento do presidente da república. Eu sei que a crise é grave, o coronavírus é uma coisa muito, muito delicada, já atingiu todos os países do mundo, certamente há três meses atrás tinha gente que não acreditava que fosse possível sair da China e chegar ao Brasil, já chegou em quase todos os países do mundo, e agora o que nós precisamos é tomar atitude para que não atinja muita gente, que não mate muita gente no Brasil, nós vamos salvar o maior número de vidas possíveis e para salvar as vidas a gente vai ter que diminuir as pessoas infectadas. E para diminuir as pessoas infectadas nós vamos ter que ter uma precaução, o confinamento, ou sabe, manter as pessoas sozinhas. E eu fiquei assustado porque o papel de um governante é tentar orientar a sociedade, é tentar orientar baseado em informações científicas, ou seja, o presidente tem o Ministério da Saúde, que tem presidente de várias instituições que cuidam da saúde, que tem vários institutos de pesquisa, que tem muita gente importante nessa área e que tem dado uma determinada orientação. Para minha surpresa, o presidente de ontem aparece na televisão, de forma intempestiva, fazendo uma guerra política contra a sociedade brasileira, contra governadores, contra prefeitos, que estão tentando acatar as orientações dadas pelo próprio Ministério da Saúde, subordinado ao presidente da República. E eu fico imaginando se é esse o papel de um presidente da República, ou seja, seria mais correto que ele tivesse convocado uma reunião com o governador de Estado, com o secretário da Saúde, juntado ao seu Ministério, dado uma orientação única para que o Brasil pudesse agir de forma coesa a nível nacional. Seria importante que, junto com essa resposta na saúde, a gente desse uma orientação de como a gente vai manter as pessoas isoladas e preparadas e precavidas para não pegar o vírus. Eu queria te fazer uma pergunta e depois eu quero fazer um comentário. Como é que você viu o pronunciamento do presidente da República ontem? A quem ele falou? Com que interesse ele falou? Qual era a preocupação do presidente naquele instante? Porque a mim parecia uma preocupação eminentemente política e eleitoral. Ou seja, ele não está pensando no povo brasileiro, não está pensando no coronavírus, ele está pensando nele. Então eu queria saber como é que você interpretou. Bom, presidente, primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui com o senhor, conversando sobre um problema nacional de tanta importância. É uma crise que nós vamos ter que superar juntos. Eu fico preocupado com o comportamento errático do presidente. Eu vou fazer menção a uma decisão que ele tomou domingo à noite e que ele teve que revogar na segunda-feira à tarde. Ou seja, uma decisão que não durou 24 horas. Aí já na segunda-feira o demanda estava revogando. Pois é. Ou seja, no domingo ele tomou a decisão de que os empresários poderiam parar de pagar o salário por quatro meses sem que o governo dissesse para os trabalhadores em geral como iam sobreviver nesse período. Dada a comoção que a decisão causou no país, ele foi obrigado a revogar uma medida provisória que ele próprio tinha assinado na véspera. Ele tinha feito uma reunião com os governadores e o Brasil todo saudou o fato de ele ter finalmente feito por teleconferência uma reunião com os governadores, da qual os próprios governadores saíram um pouco mais tranquilizados. O pronunciamento acirra os ânimos contra governadores e prefeitos, também em menos de 24 horas. Então, o que eu gostaria até de ouvir o senhor falar, o senhor enfrentou uma crise a maior do pós-guerra em 2008. O Brasil sofreu em 2009 e em 2010 foi um dos países que mais cresceu no mundo. Apenas um ano depois da crise. É óbvio que é uma crise de natureza diferente da atual. A crise de 2008 é uma crise eminentemente financeira, gerada pelos bancos que especularam no mercado de crédito, no mercado acionário, no mercado de imobiliário. E o senhor criticou a maneira como especularam, mas foi para a TV e coordenou as ações nacionalmente e internacionalmente. O senhor liderava, tinha um papel de líder, tanto no GED. Quanto nos BRICS, quanto aqui no Mercosul, na Unasul, e nós conseguimos sair em 2010, gerando emprego, gerando renda, com mais crescimento e com mais bem-estar. Repito, é uma crise diferente, a que nós estamos vivendo hoje, que começou com uma crise sanitária, mas que pode afetar a economia se nós não soubermos caminhar, transitar por ela. Então, eu queria perguntar ao senhor, eu queria que o senhor comentasse, na condição de chefe de Estado, em 2008, quando a crise se amateu, todo mundo dizia que ia arrebentar o Brasil, o senhor teve a maturidade de conduzir o país para fora daquela crise. Como é que o senhor vê esses movimentos erráticos de quem deveria estar liderando o país e coordenando as ações? Quer dizer, num dia diz uma coisa, num dia seguinte se desmente, e assim nós estamos nos atropelando por falta de uma liderança sóbria, que tenha autoridade junto a governadores, prefeitos, autoridades sanitárias, junto a chefe de Estado de outros países, junto a Organização Mundial da Saúde, que emitiu nota hoje, dizendo que o moçomano está equivocado, que não é assim que se deve proceder, vai faltar UTI para quem tiver doente. Então, eu queria que o senhor passasse, mais do que as decisões que algum governante tem que tomar, mas a metodologia de tomada de decisão, o procedimento pelo qual o senhor se informou sobre a crise de 2008, e como o senhor liderou a saída da crise. O Haddad, o problema é que o presidente Bolsonaro, ele nunca fez questão de pensar em todos. ele foi eleito pensando em uma parcela da sociedade e ele tenta governar dando resposta a uma pequena parcela da sociedade, que é minoritária, sempre com um discurso raivoso contra aqueles que pensam diferente deles. Esse é o problema do presidente Bolsonaro. Ou seja, um presidente da República, ele tem uma disputa durante o processo eleitoral, acabou as eleições. O Bolsonaro nunca se preocupou com isso. Eu lembro que na crise de 2008, que era uma crise diferente dessa, eu conversei com muita gente para que a gente pudesse tomar atitudes, que fossem atitudes de consenso. Eu não esqueço nunca uma pesquisa que saiu publicada na imprensa brasileira, dizendo que o comércio mundial ia diminuir muito, que no Brasil também as pessoas hoje estavam comprando, porque as pessoas estavam com medo de ficar endividadas e não poderem pagar. Eu, então, acertei com o Frank Martins, conversei com vários ministros da área econômica, e eu vim fazer um pronunciamento na televisão, mostrando a gravidade da crise econômica, a gravidade do que poderia acontecer se as pessoas se endividassem demais, mas, ao mesmo tempo, a gravidade que poderia acontecer se as pessoas parassem de comprar. Que era importante que as pessoas comprassem e se endividassem apenas de acordo com aquilo que poderiam pagar, para a economia voltar a funcionar. Foi a primeira vez que a classe B e C compraram mais do que a classe A e B. E a economia brasileira se recuperou mais rapidamente. Você está a lembrar de que eu dizia, o Brasil vai ser a última a entrar e o primeiro a sair. E aconteceu isso. Nessa crise agora, que é uma crise mais grave, porque a gente já vinha com uma crise econômica, ou seja, o milagre econômico que a elite brasileira prometeu com o impeachment da Dilma, não aconteceu em nenhum momento, e a crise estava já muito ruim no mundo inteiro, possivelmente reforçada pelo coronavírus na China, e a China se transformando no motor de economia mundial. Na medida que ela baqueia, o mundo inteiro baqueia, a crise econômica já vinha vindo, vem a crise do coronavírus, e pega um governo totalmente desprevenido, porque ele não se cuidou. O governo poderia ter se informado, aprendido um pouco o que aconteceu na China, o que estava acontecendo no mundo, para tomar cuidado, para evitar que, junto com a crise econômica, você tivesse uma crise de coronavírus, que pudesse sem fá a vida de muita gente nesse país. Então, bem, o descuidado do governo em cuidar da crise, o governo deveria ter feito as reuniões com todos os especialistas brasileiros, poderia ter chamado os cientistas para conversar, os pesquisadores, os governadores, as lideranças partidárias no Congresso Nacional, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ou seja, o presidente não é obrigado a saber de tudo, ele não é obrigado a ter, a dar conta de resolver todos os problemas. Mas, quando você não sabe, por si só, tomar posições, você consulta, você consulta a sociedade, você consulta os especialistas, você consulta as universidades, você consulta os governadores, coisa que em nenhum momento ele fez. Ou seja, ele só foi reunido com os governadores, já pressionado pela falta de competência em tratar do coronavírus no Brasil. Pois bem, e quando ele faz o pronunciamento que ele fez ontem, ele dá uma demonstração de inabilidade política tremenda, porque ele não estava preocupado com o coronavírus ontem à noite, ele estava preocupado com ele, ele estava preocupado com o público que ele queria se dirigir para manter o clima de encerramento político no Brasil, coisa que nós não precisamos agora de encerramento. Agora, o que nós precisamos é que todo mundo dê a clareza de que todos nós juntos seremos responsáveis pelo sucesso do combate ao coronavírus, ou todos nós juntos seremos responsáveis pelo fracasso. Então, o que eu acho é que o Bolsonaro não ouve, ele não conversa, ele não tem intenção de fazer as coisas que atendam aos interesses da sociedade, ele tem intenção de fazer as coisas que interessam a ele ou ao grupo que lhe pertence. Inclusive, eu penso que depois de onde o ministro da saúde ou renuncia, ou renuncia e diz que não pode continuar sendo o ministro de um presidente que não acata as orientações que ele dá, ou ele renuncia dizendo que não é possível que ele que é ministro nunca for no assunto, o presidente da República fica... ...vendendo a ideia de que o... O remédio da malária é o remédio que vai curar o coronavírus sem nenhuma prova científica, apenas com desejo, por causa de uma falha do presidente Trump. Ora, nós temos aqui centros de pesquisa de extraordinário, poderia citar a Penas Lua, a Valdo Cruz ou citar a Fiocruz, ou seja, ele já poderia estar pesquisando, não, mas ele não se preocupa com a verdade, ele não quer a verdade, o que ele quer é criar o caos no país. Ora, nesse momento, Adal, eu acho que o presidente da República deveria ter aparecido na televisão e fazer o seguinte, olha, é grave, nós precisamos isolar as pessoas mais vulneráveis, nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos cuidar das crianças, nós precisamos saber que setor produtivo vai continuar produzindo no país, como é que nós vamos cuidar para essas pessoas terem segurança no serviço, porque as pessoas têm que produzir alimento, as pessoas têm que produzir coisas, remédios para a sociedade. Então, nós vamos cuidar de fazer com que a economia funcione sem colocar ninguém em risco nesse país. Esse era o papel do Estado, esse era o papel do Estado de chamar, sabe o cientista, de chamar os governadores, os prefeitos, as forças armadas, ou seja, todo mundo que puder colaborar, para ver se o Brasil consegue, aprendendo com o que aconteceu nos outros países, fazer com que o país tenha sido o último a entrar e o primeiro a sair com menos vida, sabe, harmonizar, sabe, esses instrumentos, e o primeiro da República, lamentavelmente, não sabe, ele... todo dia faz uma ofensa às pessoas, todo dia ele quer brigar com alguém, todo dia... nós teremos muito mais problemas, e eles serão muito mais graves, quanto menos responsáveis por o Presidente da República. O Presidente da República existe, não é para propor o caos, ele existe para tentar harmonizar a sociedade brasileira... entre os seus atores, entre as instituições, para que a gente possa dar conta dos problemas que nós temos. Isso vale para o coronavírus, mas isso vale para a economia, isso vale para outra coisa qualquer. Esse é o papel do Presidente. na hora que tiver uma eleição, vai ter a disputa, e aí ganha quem tiver mais foco, ganha quem ganhar, mas não pode fazer de tudo uma disputa eleitoral. Ele acha, acho que nós estamos numa situação complicada, porque eu acho que o Bolsonaro não tem estatura psicológica para continuar governando o Brasil. Ou esse cidadão renuncia, ou se faz o impeachment dele, alguma coisa, porque não é possível que alguém esteja tão irresponsável de brincar com a vida de milhões de pessoas como ele está brincando. sem nenhuma prova, sem nenhum conhecimento de causa. Deus queira que não morra ninguém, Deus queira que ninguém, ou seja, Deus queira que morra o menos possível, que o menos possível de gente tenha gripe, mas o dado concreto é que o papel do Presidente não é tentar adivinhar o que vai acontecer, é tomar atitudes para evitar que aconteça. Coisa que ele não faz. O Presidente, o senhor se referiu a esses conflitos que são criados quase que diariamente. Uma semana para cá, nós tivemos, a partir do dia 15, um conflito seríssimo com o Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Na sequência, um conflito com a China, que inclusive gerou uma crise diplomática que está sendo contornada a duras penas. agora um conflito com governadores e prefeitos. Eu estou falando de uma semana. São conflitos que vão se acumulando. E um caso específico da China, eu queria perguntar para o senhor que a China foi o primeiro país que entrou na crise do coronavírus. E é o primeiro país que está saindo dessa crise. E se levarmos em conta a quantidade de chineses que habitam naquele país, mais de um bilhão de habitantes, um bilhão e trezentos em cada habitante. Nós estamos falando de um bilhão e trezentos, porque ele tem um bilhão a mais do que o Brasil. Mais do que um bilhão. E é um país que conseguiu, sem cair, na falsa oposição entre cuidar da saúde e da economia, porque cuidou dos dois, a China não pagou de produzir e a China confinou quando teve que confinar. Uma situação, dando mostras, não só a China, mas também a Coreia e Japão, de que há como equilibrar o problema sanitário da aumenta exponencial de casos. Parece que os últimos dados sobre a economia americana revelam também que o número de casos está explodindo em função da falta de liderança do Trump em tomar as medidas cabíveis tempestivamente, ou seja, na hora certa. Porque tem um problema de tempo, essa gestão de tempo. Como você atua? Você não acha que ele deveria estar prestando atenção nos países que enfrentaram de maneira evitosa o problema e sabendo operar a gestão da economia com a gestão da saúde para minimizar tantos danos daqueles que têm saúde para trabalhar, mas não podem ser vetores de transmissão do vírus, ou aqueles que são mais vulneráveis. E não podem ter contato nesse momento correndo risco ou por doenças prévias ou peredade de estarem em condições de vulnerabilidade. O Azade, eu acho que a China ela teve um comportamento exemplar. Porque quando aconteceu o problema num estado que tinha 12 milhões de habitantes, o governo chinês não vacilou em isolar aquela região do restante da China para tentar evitar que o vírus chegasse na mesma proporção em outras cidades e conseguiu. E conseguiu. É verdade que foi o primeiro país a ter o coronavírus e foi o primeiro país a dar uma resposta positiva no combate ao coronavírus. Tanto é que hoje eles estão tentando ajudar vários países do mundo, estão se oferecendo para apresentar produtos ou para doar produtos para outros países. O Brasil deveria pegar isso como exemplo. Mas a impressão que eu tenho é que se o ministro da saúde de um lado parece civilizado e quer ter acesso a isso, parece o presidente da República incivilizado não querendo, tendo um modo próprio de se comportar. Ora, numa época como essa, Dade, é importante a gente atentar o seguinte em se tratando de saúde do povo, em se tratando de um inimigo invisível como o coronavírus, a gente não tem que ficar regateando dinheiro para combater esse mal. É como se você tivesse um comprimido que a pessoa fala que você vai ter que tomar dois ou duas horas e você pega um só, parte em dez vezes e tenta tomar aquele comprimido em dez vezes. Ora, o governo já deveria ter feito com os estados uma avaliação do custo à necessidade do custo à necessidade do SUS e ter colocado o dinheiro disponibilizado para cuidar disso rapidamente. Não tem que ficar dosando um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de dinheiro ali, como se o Guedes fosse dono do dinheiro. Ele sentasse em cima e o problema dele é pagar juros, 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 sem se importar para a saúde do povo, verdade? Ou seja, a segunda coisa é o seguinte, é que você pode, você pode utilizar recursos, você pode produzir dinheiro através do tesouro para cuidar da crise e você pode ao mesmo tempo fazer investimento na economia. O Estado brasileiro pode, pode pegar uma parte da redebra que nós temos internacionais, ao invés de ficar gastando todo dia um pouquinho para tentar não deixar o dólar subir muito, ele poderia pegar uma parte desse dinheiro e transformar em reais e fazer grandes investimentos em obras de infraestrutura para dinamizar a economia brasileira. não é incompatível, não é incompatível, ou seja, o governo pode pensar várias coisas ao mesmo tempo, acontece que esse governo não pensa nada, ou seja, nós já temos exemplo, a gente não pode ficar olhando o desarte que aconteceu na Itália, que aconteceu na Espanha, porque veja, esses países estavam preparados para funcionar em tempo de normalidade. Acontece que o coronavírus é uma coisa anormal, ou seja, então o governo tem uma emenda 95 que submita o teste de gasto, ou seja, isso era tudo dentro da loucura dele, do golpe da Dilma, não existe mais possibilidade de você ficar limitando os gastos que já não são mais gastos, o investimento no ser humano para evitar que as pessoas sejam cometidas do coronavírus e morram. Isso é que está em jogo. Então, o governo que os aparato ser pequenos, o ministro da economia que os aparato ser pequenos, aliás, ele não está meio desaparecido porque me parece que ele não está levando em conta que a coisa mais sagrada que uma nação tem é o seu povo. E se o povo sobreviver, a gente vai discutir a dívida, a gente vai discutir recuperação da economia, a gente vai discutir produção, a gente vai discutir salário, a gente vai discutir renda, mas o povo tem que sobreviver. Esse é o primeiro cuidado do governo. E obviamente que junto com isso nós temos que pensar como organizar os setores da sociedade que precisam continuar produzindo. Como organizar? Por exemplo, o pessoal da segurança pública, o pessoal da saúde, o pessoal que trabalha com alimento, que produz alimento, o pessoal que produz remédio, tem vários setores da sociedade que precisam continuar funcionando, precisam continuar funcionando e nós temos que dar condições dessas pessoas terem segurança. Eu vou precisar pegar um ônibus, eu vou precisar esse ônibus tem que estar bem higienizado, esse ônibus tem que ter gel para passar, tem que ter gel para passar no corrimão para mim, não, não, não pode estar lotado, as pessoas tem que estar com uma certa distância. Tudo isso é possível fazer. Se você tiver com o objetivo principal, salvar vidas. Se você tiver com o objetivo principal apenas fazer política, fazer discurso ou ficar pensando em 2022, realmente as coisas não vão para lugar nenhum. Eu, Haddad, sinceramente, eu acho triste falar isso porque eu já fui presidente da República e eu sei o quanto é difícil você estar naquela cadeira, você tem que tomar posições. A forma mais fácil de você não errar é você consultar, é você ouvir, é você conversar, ouvir pessoas, ou seja, quantas vezes eu pegava o telefone para ligar, para pessoas que eu nem conhecia, mas pessoas que eu sabia que tinha informações para empresários, para médicos, sabe, é uma coisa boa, sabe, ouvir sindicato, como é que ele manda uma medida provisória no domingo à noite? Você quer que eu diga o que aconteceu de verdade? Ele não sabia da medida provisória, que era a medida provisória, foi a CNI que levou o documento para o Guedes, o Guedes fez a medida provisória, levou para ele, ele não leu, assinou, e só foi descobrir a bobagem que tinha feito no dia seguinte. e aí veio o Guedes dizer que foi um erro de redação, não, aquilo foi, sabe, foi a submissão do Guedes à CNI, aliás, eu acho que o movimento sindical deveria partir para cima da CNI, como é que ele ia ter a coragem num momento de crise como esse e tentar dar um passo no leque nos trabalhadores e fazê-los trabalhar e fazê-los ficar quatro vezes e receber salário. Então, nada que esse governo faz, sabe, é de graça, tudo, tudo me parece que é feito, sabe, com o único objetivo, atender aos interesses maquiavélicos do presidente da República porque ele não pensa no Brasil. Presidente, até para quem está nos ouvindo ter clareza, como não tem remédio, não tem vacina, todos os sanitaristas, todos os médicos epidemiologistas estão dizendo o seguinte, por que você tem que achatar a curva de transmissão, ou seja, jogar com o tempo que você não tem equipamento de saúde suficiente para atender todo mundo que vai precisar de respirador, que vai precisar de UTI. E aí, o governo passa uma imagem equivocada para a sociedade, dizendo o seguinte, olha, no mundo só morre velho, no mundo só morre velho ou doente, menos de 50 anos, menos de 40 anos, não tem nenhum atleta, pouquíssimos atletas têm mais do que isso? São Bolsonaro, são Bolsonaro, que dizia, tem que a pena de ser atleta. Ou seja, o que eu queria perguntar é o seguinte, nós sabemos do coronavírus desde, pelo menos desde dezembro, na verdade, desde novembro, nós sabemos do coronavírus. De lá para cá, o governo brasileiro tem quatro meses de vantagem sobre o governo chinês, três meses de vantagem sobre o governo coreano, três meses de vantagem sobre o governo japonês, dois meses de vantagem sobre o governo da Europa, e nós não começamos a tomar providência até hoje. não é providência de dizer, vão para a rua e vão ver o que que dá, providência séria de fazer com que as pessoas que forem infectadas tenham chance de sobreviver ao vírus, que não tem uma letalidade tão alta se houver tratamento, se a pessoa receber o tratamento adequado. Aí a letalidade é baixa, mas sem tratamento, nós não sabemos qual o tamanho da letalidade. imagina se isso invade as comunidades pobres das favelas, do interior do país onde não há leito de UTI, como é que isso vai ser? Então, o que eu perguntaria para o senhor, eu queria só comentar, é o seguinte, o senhor falou, bom, a China começou na frente, mas isso é uma desvantagem começar primeiro, você não sabe com o que você está lidando. O senhor imagina que nós desperdiçamos um tempo, mas ainda temos condição de se o governo tomar as regras do processo com responsabilidade superar essa situação, ou o senhor é mais pessimista em relação ao que nos aguarda? É, eu sou pessimista com relação ao que nos aguarda, porque nós perdemos tempo demais, nós não fizemos a lição de casa que deveríamos ter feito desde o começo, possivelmente por conta da compreensão do presidente de que isso é uma gripezinha, que ele é atleta e que, sabe, não vai acontecer. Se ele tivesse agindo com responsabilidade, se ele tivesse liberado os recursos no tempo certo, se ele tivesse orientado através do Ministério da Saúde os estados e os municípios a fazer as coisas corretas, quem sabe a gente já tivesse máscara, quem sabe a gente já tivesse respirador, quem sabe a gente já tivesse feito o teste em todo mundo, sabe, quem sabe já tivessem feito milhões de testes, ou seja, entretanto, como eles brincaram achando que a China é longe, não vai chegar no Brasil, é o vírus chinês, não vai chegar no Brasil, ou seja, sabe, ele deve entender que a terra é plana, portanto, sabe, era mais difícil chegar aqui. Não, não mudaram qualquer dia que chegou. Olha, o que eu acho? A gente não tem que ficar lamentando, a gente tem que trabalhar mais, tem que trabalhar mais. Eu estou vendo os governadores se dedicarem, todos os governadores do sul, do sudeste, do nordeste, estão todos tentando fazer aquilo, porque ninguém quer carregar minhas cotas, da responsabilidade, pelo desastre, claro, que mata milhares e milhares de pessoas. Então, eu acho importante os governadores continuarem assim, os prefeitos continuarem assim, e o presidente da república tomar juízo, ou o Congresso tem que fazer com que as coisas aconteçam. A minha opinião, eu volto a repetir, sabe, nós temos um povo ordeiro, nós temos um povo que tem problema, o povo não tem salário, por isso é que nós decidimos que o Estado deveria garantir uma rede mínima que fosse igual a um salário mínimo para todo mundo para a gente atravessar esse marimoto que está acontecendo. ou seja, eu conheço histórias na Segunda Guerra Mundial de pessoas que ficavam dia de dia sem ter o que comer dia de dia, nós não precisamos disso, nós não precisamos disso, nós temos quem produzir, precisamos organizar a produção, precisamos organizar a distribuição, precisamos organizar, sabe, para que as pessoas possam receber o mínimo necessário para continuar comendo as calorias e as proteínas necessárias. Mesmo aí, você tem uma escala preferencial, você tem as pessoas mais vulneráveis, você tem as pessoas mais pobres, as pessoas que estão desempregadas, você tem os trabalhadores autónomos, você tem o pessoal que trabalha em aplicativos, toda essa gente mais vulnerável tem que receber do Estado a garantia de que, olha, você não vai faltar o pão para você tomar café, não vai faltar o teu almoço, vai faltar a tua janta, você não vai ter, sabe, como é que fala, excesso de comida, mas as proteínas, as calorias necessárias você vai ter. isso é época de guerra, nós temos que fazer isso, sabe, não tem que ter limite de pensar o que eu vou investir, ou seja, nós temos que investir, veja que eu não estou utilizando a palavra gasto, eu estou utilizando a palavra investir, porque nós estamos tratando de vida, gasto é quando eu deixo o dinheiro parado no banco para pagar juros e as pessoas morrendo de necessidade na rua, morrendo de frio, morrendo de outras doenças mais elementares. então, o que eu penso é isso, olha, eu penso que Bolsonaro chegou ao limite da compreensão das pessoas mais compreensíveis do país, ele efetivamente não está preparado para tocar esse país, se vai de um cidadão que faz uma viagem para os Estados Unidos e me parece que já tem 23 pessoas que viajaram com ele ou porque não nos cuidamos. A minha pergunta é assim, do que que essa gente fez? Que sabendo do coronavírus ou eles acharam que na terra do Trump não tinha? Na terra do Trump podia tudo. E nós estamos vendo agora que os Estados Unidos podem se transformar logo, logo no epicentro do coronavírus por irresponsabilidade do presidente Trump que tentou transformar o coronavírus em uma guerra contra a China. Então, Adalir, não há não há esparto para brincadeira, não há esparto para brincar com a democracia, não há esparto para respeitar a sociedade. O Bolsonaro fica tentando apelar de uma forma até demagógica, falando em nome do povo pobre, que precisa de proteções de povo pobre. E o Estado, o Estado tem recursos e pode produzir recursos para que a gente garante em tempo de guerra que essas pessoas tenham tranquilidade, possam trabalhar, aqueles que sabem trabalhar com muita tranquilidade, mas possam cuidar da sua família com muito respeito e com muito carinho porque todos nós queremos estar vivos para recuperar a democracia no nosso país. Eu, Haddad, você sabe que eu, desde que voltei da Alemanha, amanhã fazem 14 dias, eu não saí de casa com a Janja. Eu conversei com o David Wippe, conversei com o Dr. Calil, conversei com o Padilha, falaram, olha, Lula, não é importante você fazer o teste porque se você não tem nenhum sinal, não se dá para ver. Então eu resolvi ficar em casa de quarentena, não saí, não vi minha netinha que nasceu, eu tenho a netinha que nasceu, a Letícia, nasceu quando eu viajei para a França, não vi ela, não vi o Luiz Cláudio, não vi minha nora, não vi um filho meu até agora, porque eu acho que é uma das formas que eu posso contribuir para combater com o coronavírus. Agora que vai completar 15 dias, eu vou voltar a falar com os mestres, vou perguntar o que eu faço agora. A verdade é que eu tenho 74 anos, eu me sinto bem, eu me acho saudável, mas a gente não brinca com doença. Esse vírus não tem amigo, esse vírus só tem, sabe, gente que ele quer derrotar e eu resolvi lutar e uma das formas que eu tenho de lutar é me preparar, é me precaver. Obviamente que tem gente que tem muito mais necessidade, tem gente que fica pensando, pô, se eu não for trabalhar, a minha patroa vai me mandar embora? E eu queria dizer, olha, nenhuma patroa tem que mandar a sua empregada do... doméstica embora, por favor, libera a sua empregada doméstica e paga o salário. É a contribuição para o humanismo que você está dando nesse momento. Nenhum empresário precisa dispensar trabalhador agora. Todo mundo sabe que é possível dar férias coletivas em 30 dias. Vamos deixar as pessoas em casa e vamos ver o que vai acontecer. E depois a gente toma novas medidas. e o presidente da República em meio de ter a necessidade de falar bobagem todo dia, ele, pelo amor de Deus, seja responsável, converse com as pessoas, discuta com o Congresso, discuta com os governadores, discuta com o... porque é isso que nós estamos precisando. Eu tenho dito já há algum tempo que é o seguinte, nós precisamos recuperar o humanismo. Nós precisamos recuperar a ideia da solidariedade. Nós precisamos recuperar a ideia de que nós temos que estender a mão um para os outros porque nesse momento todo mundo precisa de apoio de todo mundo. Não pode uma pessoa querer ir no supermercado e comprar tudo que tem lá deixando os outros sem ter, sem nada. Tem gente que está comprando... ...papel higiênico o ano inteiro, sabe? Tem gente que está comprando coisas o ano inteiro. Isso é bobagem. Nós temos que nos respeitar. Nós temos que saber que atrás de nós tem uma outra pessoa que é ser humano. que precisa das mesmas coisas que nós. Então vamos repartir de forma solidária nesse momento difícil. Eu penso que é isso que a gente deveria fazer nesse momento e acho que o Congresso Nacional, os partidos políticos, a sociedade precisa dar um jeito no Bolsonaro. O Bolsonaro não pode continuar governando. desse país e o gente vem governando, disseminando a discórdia, o ódio, a mentira e governando com fake news, mentindo a tudo. E eu vi no jornal que o Trump chega a contar em média 12 mentiras por dia no Twitter dele. Olha, por que é possível alguém ser presidente de um país e passar a contar mentira o tempo inteiro? Então o Brasil está precisando de muito juízo, de muita solidariedade, de muita compressão e de muita solidariedade. É isso e sinceramente eu só espero que o presidente Bolsonaro faça aquilo que é o papel dele fazer com o presidente governar esse país e não achicalhar os outros. desmentir os outros, provocar os outros e fazer papelão. Obrigado. Eu acho que esse momento é o momento em que a gente precisa estar todo mundo junto. Obrigado. 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 Vão precisar comer, vão precisar andar de transporte e não precisamos dar garantia a essa gente. crise, você assume com responsabilidade e capacidade de gestão. Crise, o homem público se imbuam da responsabilidade que assumiram e conduzam o país com a ajuda de todos para a gente superar essa situação. Eu acho que mais uma coisa importante é o seguinte, é que o Congresso Nacional, através da liderança dos partidos políticos, chamasse o Ministério da Saúde ao Congresso Nacional para ele dar uma explicação do comportamento do presidente. Porque ou o presidente está errado ou ele está errado. Não é possível chamar o presidente da Anvisa. Que história é essa? Essa do remédio que está sendo prestado e que já está salvando vida, que disse o Bolsonaro. Que história é essa? Onde está sendo pesquisado? Qual laboratório? Ou será que nós teremos retransmissores das invenções do Trump? Sabe? Então, eu acho que é isso que precisa ser feito. E ao mesmo tempo, os partidos políticos não apenas os partidos de esquerda, os partidos políticos todos no Congresso Nacional, aqueles que não são a sécula do Bolsonaro, começar a discutir muito seriamente o que vai acontecer com o Bolsonaro. Olha, presidente, saúde para todos nós. Você se pergunta como um candidato com tão poucas qualidades e com tantos e a partir do que? O que é isso?